Apesar de tudo, eu sinto muita pena dessa pobre moça. Deve se sentir muito sozinha, muito perdida, pra tentar acabar duas vezes com a própria vida. Pois é, mas... nenhum de nós tem culpa de nada disso que está acontecendo, Mamãe Rosário. Nem mesmo o Alessandro. Não. Não, mas é claro que não. Ah, é... eu vou. Vamos lá, né? Ainda é difícil pra mim. É o hábito, Mamãe Rosário. Bom dia. Bom dia. O Sr. Almonte está? Não está, mas a esposa está. Entre. Bom dia. É esposa do Alessandro Almonte? Sim, sou eu. Encantado, senhora. Meu nome é Sandro Narvaez. Muito prazer. O meu marido não está. Ele saiu pra resolver um problema. E demora muito pra voltar? Olha, eu não sei, mas... Mas entre, por favor, entre. Pode se sentar aqui. Obrigado. Bom, eu sou o representante legal da Srta. Fabiola Quilhem. Com licença. Não, Mamãe Rosário. Não vá. Ela é a mãe do meu marido. Encantado, senhora. Muito prazer. Vem, Mamãe Rosário. Senta aqui, por favor. Como eu disse, eu sou advogado da Fabiola Quilhem. A pobrezinha ficou muito abalada com a notícia da morte do seu tio, Benjamin. Era a única família que lhe restava no mundo. Mas também ficou muito feliz em saber que tem um primo. Eu... Não, 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 Mamãe Rosário. Não. Senta aqui. Deixa a Margarida abrir a porta agora. Sou advogado da Srta. Quilhem há alguns anos. E acabei me apegando a ela. É uma mulher muito frágil, que cresceu sozinha. Tudo o que ela deseja nesta vida é ter uma família. Aham. E é verdade que ela tinha três anos quando os pais morreram? É verdade. Num acidente de carro. Foi um verdadeiro milagre ela ter sido a única sobrevivente. Ah, meu Deus. E a Fabiola estava com eles? Ela não contou pra você? Bom dia. Eu preciso falar com o Sr. Almonte. José Luiz. O meu marido saiu de casa faz tempo. Bom, nesse caso, eu gostaria de falar com você. É claro. A suas. Você pode ir para o escritório e me esperar lá. É naquela porta, por favor. Sim. Margarida, por favor, oferece alguma coisa para visita a bebê e depois fique com a Sofia, tá? Porque ela está cuidando do bebê. Qualquer coisa que precisar, me avise, por favor. Se quiser, eu vou. Não, não, não. Você vem comigo. É melhor você vir comigo até o escritório. Sinta-se em casa. Me desculpe, eu já volto. Não se preocupe, senhora. José Luiz, eu estou muito feliz por você ter vindo, porque eu também preciso falar com você. Eu te devo um pedido de desculpa. Montserrat, eu pedi pra conversarmos a sós. Não se preocupe com a Rosário. Por favor, o senhor pode fingir que eu não estou aqui. Vem. O que foi? O seu marido não permite que fique sozinha comigo? É incrível, Montserrat. Essa é a confiança que o Alessandro tem em você? Não, 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 não é isso, José Luiz. O Alessandro confia em mim, sim. Em quem ele não confia, é em você. Veja só. Apesar de ter me oferecido pra ajudá-lo a provar a inocência dele, não confie em mim. Me desculpe, mas... essa é a sua obrigação como tenente da marinha, não é verdade? Você não pode permitir que um homem inocente vá pra cadeia. E pra falar a verdade, de você, José Luiz, eu não esperava menos. Muito obrigada. De todo o meu coração, obrigada por nos ajudar. Não, não, pelo contrário. Mas eu não sou como sua família, Montserrat. Não vou me aproveitar dessa situação pra prejudicar o Alessandro... como eles fizeram um dia comigo. É. Eu sei que com um tempo, o Alessandro vai se dar conta do maravilhoso ser humano que é você. Quando isso passar, eu realmente espero que... Por favor, Montserrat, me perdoe, mas não tem esperança. O seu marido sabe que eu ainda amo você. E eu sempre vou ser um problema pra ele. Muito cuidado com o que você diz. Bom... Já que não podemos falar livremente, é melhor eu ir embora. Vou te deixar em paz. Me perdoe, Montserrat, mas não sei como você pode viver com tão pouca liberdade. Não, não é o que parece, José Luiz. Montserrat, por favor, você não está mais na fazenda. Mas parece que esta casa também é uma prisão. Não. Isso não é uma prisão, eu garanto. E ainda que fosse, eu seria feliz sendo uma prisioneira do Alessandro por toda a minha vida. Ai, Montserrat. Às vezes, eu queria poder odiar você. Você jurou que ia me amar pra sempre. E acabou quebrando essa promessa. Eu realmente deveria odiar você, mas... Pra minha desgraça... O meu coração só sabe amar você. Diga ao seu marido que eu preciso falar com ele. Com licença, Rosário. Desculpe, não fomos apresentados. Meu nome é Sandro Narvaez. Sou tenente José Luiz Álvares. Muito prazer, tenente. Às suas ordens. Até logo, Montserrat. E, por favor, diga ao Alessandro que eu preciso falar com ele. Até logo, José Luiz. E, mais uma vez, muito obrigada por tudo. Bom... Prazer em conhecê-lo. O prazer foi meu. Então, eu também já vou, senhora. Diga, por favor, ao seu marido que eu volto depois. Claro que sim. Foi um prazer. Igualmente. Ao seu dispor. Tenente Álvares. Eu não quero incomodar. Mas acabei de chegar de Miami e não conheço o povoado. Pode me indicar um lugar agradável pra comer? Sim. Claro que sim. Se quiser, posso levá-lo para o centro de Água Azul. Muito obrigado. Então, vamos lá. Não, não vá resumindo... Não.